Ai, ai! É o DJ Teus EL, de Dj Sion Senta a carta, 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 senta a carta,ох Görres Quem te pego? Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quem te pego O Teus EL, quem te pego, quem te pego, quem te pego, DJ Sion É um cabrinho 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 É um cabrinho